É uma necessidade para manter as coisas organizadas, se a decisão passa atrás, vamos sair de passo atrás, para poder daqui a pouco no futuro dar um, dois, três, quatro, três. Mas nesse momento nós precisamos fazer esse ajuste e a sociedade precisa estar informada para que a atenção cai a nós. E agradeceria todo o apoio nos demais, óculos, estaduais e decisões saudáveis também com essa causa. Obrigado a todos e obrigado por ter uma vez no nosso trabalho. Aplausos. 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 Aplausos.